Música Maria, Maria, você sabe a dificuldade que tem na operação do e-commerce, quer dizer, que vai desde a plataforma até a entrega efetiva do produto. Então, eu posso dizer que a gente está de parabéns sobre o que a gente está fazendo nesse segmento. E aí, dentro da questão de problemas que a gente encontra, eu pedi permissão, e mais para a gente abrir o evento hoje, com um ponto específico, que é a questão do ICMS, que é cobrado diferentemente nos estados onde a mercadoria chega. Alguém que já sofreu esse mal ou não? A maioria vai sofrer, só tem três que sofreram, mas a maioria vai sofrer. Vai chegar, quem ainda não sentiu isso vai acabar sentindo, que na verdade é a cobrança de cada estado sobre o seu... o semestre do próprio estado sobre a mercadoria que chega. E aí, como eu não sou especialista, eu sou vítima também, lá na empresa a gente tem três lojas com esse problema, eu resolvi convidar dois especialistas em direito tributário, para a gente poder só trocar uma ideia rápida aqui sobre isso, quer dizer, na verdade não é uma palestra, vai ser só um bate-papo rápido, para a realidade, o objetivo é levantar na cabeça de cada um de vocês essa questão, quer dizer, botar a pulguinha atrás da orelha, para a gente ficar mais alerta quanto a isso, para evitar que quem não tem problema, passa a ter o problema, e quem já tem, passa a saber como resolver. Então, eu vou convidar, por favor, o Fabrício, o Carneiro e a Miriam, pode vir aqui no palco, para a gente fazer uma troca de informações, eles são da Dibiase, é uma consultoria, Fabrício, não vou aqui, eles são na consultoria de direito tributário, especializados nisso, inclusive, e a ideia aqui é a gente trocar uma figura rápida. Só para vocês anotarem, a gente tem um e-mail do e-commerce Brasil, que é contato, arroba, e-commerce Brasil com o BR. Quem quiser depois continuar trocando informação, ou mandar mensagem, ou mandar uma ideia, enfim, mandem por esse e-mail com o título, projeto ICMS, que aí a gente vai conseguir colher as informações, depois a gente poder juntar o grupo e poder trabalhar junto. E está saindo uma matéria, se não me engano, essa semana no portal do e-commerce Brasil, falando sobre isso, a gente pediu para que eles fizessem uma matéria, escolheram informações de várias áreas, para poder trocar bastante informações sobre isso. Mas, então, Fabrício, me fala, que problema é esse do ICMS que está sendo causado nos estados brasileiros? Primeiramente, bom dia a todos. Ricardo, basicamente, nós, praticamente, quem é logista, eu tenho acompanhado o problema aí, em abril foi assinado um protocolo entre os estados da região norte, nordeste, centro-oeste e Espírito Santo, onde eles, esse protocolo é um acordo, de número 21 de 2011, nesse protocolo eles firmaram um acordo em repartir o ICMS. Ou seja, hoje, via de regra, o ICMS é devido para o estado de origem, então, vendendo de São Paulo, para um não contribuinte em outro estado, aplica essa alíquota interna e esse ICMS fica no estado de São Paulo. Hoje, com isso, com esse protocolo, as regiões norte, nordeste, centro-oeste e Espírito Santo fecharam esse protocolo, eles acordaram e vão repartir esse ICMS. O problema é que esse protocolo não foi assinado por contribuintes ou pelo estado de São Paulo, ou região sul e sudeste, basicamente. Com isso, todas as operações praticadas via e-commerce ou não presenciais, como eles se chamam, têm apreendido ou preso a mercadoria na fronteira, na barreira, e começou a ser exigido o ICMS desse contribuinte de outros estados não signatários, ou que não acordaram com esse protocolo. O fato é que hoje não tem muito... Alguém já passaram por isso? Se não passou, como o Ricardo falou, vão... Vai passar, né? Vai passar. O fato é que não tem muito o que ser feito. Tem duas opções hoje, basicamente, dentro da legalidade, trazendo, sem falar das soluções que a doutora Miriam vai passar. Mas, a princípio, ele só tem duas opções. Ou paga antecipado, ou apreende a mercadoria e vai ter que recolher ali naquele momento. Aí, o que é pago naquele outro estado? Por que apreende? O protocolo poderia fazer isso? Basicamente, não. Mas, enfim. O que se cobra naquele outro estado? Se cobra a diferença entre a operação interestadual pela operação interna. Exemplo. Vendendo para o não contribuinte de São Paulo, para a região norte, nordeste, centro-oeste ou Espírito Santo, ou, melhor, em qualquer lugar do país, vendendo para um não contribuinte, aplique-se a líquida interna, que, no caso de São Paulo, 18%. A mercadoria chega naquele outro estado, onde São Paulo não participou desse protocolo, e eles estão cobrando a diferença de 10%. Que seria, basicamente, se tivesse operação interestadual, pagaria 7% para aquelas regiões. Então, existe uma bitributação. Uma bitributação. Exatamente. O problema todo é em relação à bitributação. E, consequentemente, estamos pagando 28% ou mais. Porque, dependendo da situação, a mercadoria é apreendida, e, além do pagamento desse 10%, ainda existe a cobrança de multas e juros em função desse problema. Ou seja, se não fosse esse problema, a gente estaria passando por quase 20 bilhões de dólares no final do ano de venda. Perfeitamente. E a Miriam, além de especializada no assunto, ela também é lojista. Ela tem uma operação de e-commerce e de venda de material de mergulho, não é isso? Então, ela sofre o problema e resolve também, porque ela está no mesmo ponto. Como é que funciona essa... O que pode provocar na operação, dentro de uma loja online, essa questão do ICMS? Pois não, bom dia a todos também. Obrigado, Ricardo, pelo convite. Bom, gente, na verdade, a gente está falando aqui de um verdadeiro gol de mão. Quando a gente fala bitributação, a gente está falando de uma situação em que o ICMS, que inicialmente deveria ser cobrado, é cobrado de acordo com a Constituição, somente pelo Estado que é destinatário, está sendo cobrado no Estado destinatário, continua sendo cobrado no Estado destinatário, desculpe, no Estado de origem, e passa a ser cobrado agora também no destinatário. Então, as vendas não presenciais, através desse protocolo, passam agora a ser cobradas, tanto no Estado de origem da mercadoria, como também de destino, gerando uma bitributação. É gol de mão. A Constituição não prevê essa situação, e, portanto, a perspectiva de que essa bitributação permaneça, ela é pequena. Então, é pequena em que cenário? A gente precisa entender do que a gente está falando. Na verdade, nós estamos falando aqui de guerra fiscal, que a gente ouve falar todo dia nos jornais, e parece que não afeta muito a gente, essa questão do pré-sal. Mas, em verdade, hoje nós, estou me colocando aqui nessa situação também, o e-commerce hoje está entrando como vítima numa história chamada guerra fiscal, como moeda de troca. Na verdade, o movimento, o deslocamento das vendas que a gente observa em relação ao e-commerce é significativo em relação à perda de arrecadação nesses Estados. O volume é gigantesco, os números são relevantes. E os Estados que firmaram esse protocolo se mobilizaram no sentido de criar uma moeda de troca. Então, fizeram aí esse acordo entre eles, que se aplica para os outros Estados também, mas contando que essa coisa não vai durar, porque ela realmente não tem como se sustentar. Existem algumas ações específicas da OAB para legislações desses Estados, que já estão sendo discutidas no Supremo Tribunal Federal, mas a gente sabe que o final dessa história está amarrado a essa situação do acerto geral dos Estados em relação à guerra fiscal. Estamos falando, ninguém aqui imaginou que o pré-sal bateria na nossa porta. Bateu para o e-commerce, está diretamente relacionado. Então, o que a gente quer dizer com isso é o seguinte, hoje existe a bitributação, ela é indevida, todo mundo aqui, se realizar essa operação, tem que pagar no estado de origem, tem que pagar no estado de destino. Qual a consequência disso? Vou ter que mudar toda a estratégia do meu negócio, vou colocar isso no meu custo. Num primeiro momento, não existe mágica. É óbvio que, a partir do momento que eu vou ter um aumento no valor do meu custo, eu vou repassar para o meu consumidor. Isso é ruim para todo mundo. O que nos dá a dica de que, efetivamente, isso não tende a ter uma vida muito longa. Mas ela está presente hoje. Enquanto os Estados não se acertarem, hoje vocês estão sujeitos a, em função do não recolhimento desses valores, ter a sua mercadoria apreendida lá no estado de destino. O que é muito ruim, porque o seu consumidor está lá esperando a mercadoria, ninguém está sabendo que essa situação está acontecendo, vocês vão ter o prejuízo comercial de não fazer a entrega, o que é fatal dentro do e-commerce, o não atendimento de prazos de entrega. E, além disso, vocês vão ter que estar gerindo se esse valor vai ser repassado no seu custo ou não. Hoje, efetivamente, a saída disso é judicial. Existe uma previsão legislativa para aplicação disso. E a maneira de se afastar dessa tributação é através de uma ordem judicial em cada um desses estados. Bom, mas então eu vou ter que impetrar o mandado de segurança, sair ajuizando a ação em todos os lugares para não pagar? Vai. Essa é a única solução? Não. A outra possibilidade é que esse recolhimento seja feito para que depois, lá na frente, quando houver esse acerto, porque haverá esse acerto, uma hora, esses valores sejam restituídos, também mediante ação judicial. Enquanto isso, uma recomendação que nós fazemos, por exemplo, é a de que, se se comportar dentro da operação de cada empresa, que seja rastreado, por exemplo, o acompanhamento da entrega dessa mercadoria. Porque cada estado está fazendo de um jeito diferente. Nós já tivemos situações em que a mercadoria parou lá na agência do Correio. Por quê? Nós vamos mandar a mercadoria para o interior do estado, essa mercadoria passa pela agência central do Correio, em regra na capital do estado, e vem com um pacotinho chamado ICEDEX. ICEDEX. ICEDEX acende uma luz vermelha, tem lá um fiscal de rendas dentro da agência do Correio, pronto para interceptar a situação desse recolhimento. Cadê o recolhimento dessa mercadoria? Não tem, então vou apreender. Então, essa situação não é comunicada em regra para a empresa. Você consegue identificar isso rastreando. As transportadoras também, em regra, têm esse problema. Nós já vimos situação acontecer de estar sendo feito o rastreamento, quando vai ver, cadê a mercadoria? Está presa no Cefaz. O que você faz? Você faz a Secretaria da Fazenda, lá do Mato Grosso do Sul. Você entra lá no site da Secretaria da Fazenda, já tem a guiazinha para você emitir, você paga isso, o contribuinte paga, e é liberada a mercadoria. Mas, se você não estivesse olhando, acompanhando, você nem sabia que a sua mercadoria estava apreendida. Então, as nossas recomendações aqui, a gente não quer aprofundar, obviamente, mas a gente teria três coisas, basicamente, para dizer. Hoje, todo mundo está sujeito a essa tributação. É uma bitributação, é indevida, tem que ser combatida judicialmente. Ela vai permanecer ao longo do tempo? Não é provável. Não é provável, porque ela faz parte de uma moeda de troca em relação ao acordo que está tendo na guerra fiscal entre os Estados. Porém, não se tem previsão de quando é que isso vai acabar. Está tudo vinculado, é uma questão política. Então, hoje, efetivamente, vocês estão, as empresas estão obrigadas ao recolhimento. Se não recolherem, estão sujeitas, isso é outra ilação, o protocolo não prevê isso, mas os Estados estão com a arbitrariedade, inclusive, de fazer a retenção das mercadorias. Então, dois caminhos para isso. Ou se a juízação genérica para todos os Estados para evitar essa tributação, e aí não se paga, ou paga-se essa tributação, cada Estado faz de um jeito diferente, mas o fato é que você tem que pagar no Estado de origem, juntar na nota fiscal e circular com a mercadoria, paga-se, guarda lá esse valor para depois entrar com a ação para fazer a restituição. Enquanto isso não acontece, de uma ou de outra forma, acompanhe a entrega da sua mercadoria, porque se não houver o recolhimento, ela está sujeita à apreensão. Então, o alerta que a gente faz aqui, a gente viu aqui poucas pessoas, poucas empresas tiveram esse problema até agora, parece. O pessoal levantou a mão. Eu só vi três pessoas com a mão levantada. Poucas pessoas tiveram esse problema, mas todas terão, todas terão. Acendeu a luz vermelha, o valor é significativo na alteração dessas movimentações de venda para esses Estados do Nordeste, Norte e Nordeste, e a coisa vai acontecer. Nesse meio tempo, vocês poderão ter problemas comerciais. Agora, só uma última observação, a gente estava comentando acerca da estruturação do negócio. Eu preciso reestruturar tudo? Como é que eu vou fazer? Vou ter que agora colocar isso na margem do meu lucro? Por hora, não é isso. Não é isso que está colocado. A gente está dizendo realmente, a comunidade jurídica está entendendo que essa é uma situação que não vai prevalecer ao longo do tempo. Não vamos ficar para sempre com essa tributação. Então, a medida é preventiva mesmo. Preventivamente, hoje, ao invés de alterar a sua estratégia de negócio, hoje, combata isso topicamente. ou através de ajuizamento de ação para suspender essa obrigatória da arte, ou pagando e buscando a recuperação no futuro. A tendência não é que isso permaneça, mas hoje todo mundo está obrigado aqui. Atenção com as mercadorias de vocês, porque elas vão ficar paradas lá e vocês não vão ficar sabendo. Então, também façam esse acompanhamento. Então, de maneira geral, é isso que a gente queria estar comentando com vocês. A situação está presente hoje. O Ricardo comentou, o fórum vai disponibilizar, parece, oferece um e-mail, um painel para que essas situações, outros esclarecimentos aconteçam, o fórum seja aprofundado. E ficamos à disposição, se houver alguma... Vamos continuar aqui no evento. Vocês vão ficar durante o dia aqui. Então, na hora do coffee break, vocês podem procurar eles para tirar qualquer dúvida. Mas, na verdade, o objetivo, na verdade, é exatamente esse que a gente colocou aqui. Deu a perceber que boa parte não tinha essa noção. A gente também, na limpeza, não tínhamos. Só fomos ter com o... Sofremos o problema, que o produto não chegava onde é que estava, estava preso em algum lugar, teve que pagar para poder ser entregue. Mas o bacana é conseguir se antecipar o problema e minimizar o que ele pode provocar. Por exemplo, A gente precisa mexer na nossa operação comercial, por exemplo. Na hora que eu vou vender alguma coisa, tem que pensar se eu vou dar aquele desconto em função do problema do ICMS, se não dou desconto, se eu arrisco entregar e ficar prendido, ou pago antes, ou arrisco só pagar se realmente for prendido, enfim, você começa a prejudicar a operação do e-commerce, não somente a questão fiscal. Então, é mais um dado para a gente parar e ter atenção sobre isso. Então, mais uma vez, o e-mail é o contato arroba ecommercebrasil.com.br. Por favor, qualquer assunto relacionado a isso, mandem com o assunto projeto ICMS, seja o nome que a gente achou que pode ser bacana, para a gente poder rastrear os e-mails lá. E aí, assim que sair a matéria no portal, a gente avisa a todos vocês, enfim. E a ideia é que vocês mandem para esse e-mail alguma pergunta, alguma informação, alguma dica, enfim. Porque aí a gente poder se juntar, efetivamente. Não digo fazer uma carreata para Brasília, não chegar nesse nível, mas... Os governadores fizeram. Fizeram, não é? Mas tentar fazer alguma coisa em conjunto. A gente sabe. Isso aí não é modéstia, não vou dizer. A gente está com um bom poder na mão. A gente e nós todos somos da área de e-commerce. Já movimenta, vamos aumentar 18 bilhões de reais esse ano. É um número muito expressivo. Então, a gente promove emprego, a gente promove crescimento, a gente faz chegar... Enfim, tem N benefícios que a gente está conseguindo promover. Então, a gente merece ser ouvido. Eu não quero levantar coisa aqui de uma entidade de classe, nada disso, um sindicato dos e-commerce, nada disso não. Mas é mais a função de a gente poder provocar que a gente não seja prejudicado por qualquer ação dessas. Bom, obrigado, Miri, obrigado, Fabílio. Eles vão estar aqui durante o dia. Apareceu o microfone. E aí E aí E aí E aí